Bom dia, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Que saudades de vocês. Vamos começar a nossa aulinha de literatura. Galera, eu quero que vocês peguem duas atividades de literatura relacionado à intertextualidade. Uma é aquela do passarinho, que foi da semana 8 e 10, que foi a nossa última semana, nossa última semana e a semana agora, do dia 20 a 24. Eu vou compartilhar aqui as atividades, tá? Com vocês. Galera, essa aqui, ó, essa atividade aqui, ó, que eu quero que vocês peguem. Essa aqui, ó, são duas atividades e tem essa aqui também, ó, essa aqui, galerinha. Eu quero que vocês peguem essas duas aqui, tá? Que nós iremos corrigir hoje. Iremos também, hoje é o momento de nós tirarmos dúvidas também, tá? Aí vocês peguem essas duas atividades. Nós vamos começar corrigindo por essa aqui, tá? Essa aqui, ó, vida de passarinho, da semana 8 e 10, tá? 8 a 10. Aí a outra é da semana 20 a 24. Belezinha? Peguem essas aqui, tá? Tchau, 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 tchau. Pegaram, galerinha? Fala aí pra mim. Estão com as atividades em mãos? Estão com as atividades em mãos? Camille, Maria Vitória, Sara, Isadora, Kêmely, Júlia Bueno, que eu não estou vendo vocês. Estão com as atividades já em mãos? Podemos começar a corrigir. Vamos lá, galera? Galerinha, é o seguinte, então, nós temos aqui, eu tenho aqui uma história, em quadrinhos aqui, que fala assim, vida de passarinho. Então, vamos ler juntos aqui, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, eu faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Galerinha, a intertextualidade pode ser encontrada nos diversos gêneros textuais, inclusive nas histórias em quadrinhos. O cartão, vida de passarinho, do cartunista Carlos, estabelece um interessante diálogo com o famoso texto-fonte de nossa literatura. Assinale a alternativa que cita esse texto-fonte. Qual que é, galera? Essa atividade é bem tranquila, né? Porque nós já até interpretamos esse poema. Nós já interpretamos esse poema. Qual que vocês acham que é? Qual a alternativa? Responda aí para mim. Qual é a alternativa, galerinha? Vamos lá, vamos responder juntos. Vocês já fizeram uma interpretação do poema. Nós já trabalhamos, já. Esse quadrinho aqui, ele é uma intertextualidade? Com qual texto-fonte da nossa literatura? Alguém? Olha só. Eu vou... Vou colocar uma setinha aqui, tá? Tá? Acharam difícil? Acharam difícil essa? Deixa eu pegar o poema aqui para vocês. Acharam difícil? Vou pegar o poema aqui para vocês, tá? Olha só. No meio do caminho, tinha uma pedra. Olha só. Esse é o texto, tá? A resposta correta é a letra C, tá, galerinha? No meio do caminho, tinha uma pedra. Conseguiram? Conseguiram? Conseguiram observar aí a questão da intertextualidade através do quadrinho também, galerinha? Mais uma vez, olha, observe o quadrinho aí, ó. Uma pedra no meio do caminho. Galerinha, na hora a gente já consegue retomar o texto. O texto, o texto, o texto que ele fez essa referência. E agora? Se eu tivesse talento, fazia um belo poema. Olha aqui o que ele fala. Mas eu, eu sou apenas um passarinho prático, né? Então, ele pula a pedra, tá? Então, galerinha, o cartão, né? O cartão Vida de Passarinho, ele estabelece um interessante diálogo com o famoso texto-fonte. Qual que é o texto-fonte da nossa literatura? No meio do caminho de Carlos Irmão de Andrade. Aí, aqui, eu coloquei aqui pra vocês o poema, tá? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Alguma dúvida, galerinha? Não? Deixa eu ver quem que levantou a mão. Quem que levantou a mão? A Kêmely? Pode falar, Kêmely. Qual que é a tua dúvida? Pronto. Oi? A senhora desativou o chat. Oi? Desativou o chat. Eu desativei? Tá, eu vou ativar. Eu nem mexi nele, mas eu vou ver aqui, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. E aí, galera? Eu não mexi, deixa eu só. Ah, agora foi? E eu nem mexi, meus amores. Eu só dei um olá, mas beleza. Ótimo. Vamos continuar, tá? Vamos continuar aqui a nossa correção. Galerinha, vamos lá. Dois. Hora do mergulho. Então, nós temos aqui uma composição de uma música. Vamos dar uma lida aqui? Feche a porta, esquece, esqueça o barulho. Feche os olhos, tome o ar. É hora do mergulho. Eu sou o moço. Seu moço. E o poço não é tão fundo. Super homem. Não supera a superfície. Nós mortais viemos do fundo. Eu sou velho, meu velho. Tão velho quanto o mundo. Eu quero paz. Uma trégua do lilás neon. Las Vegas. Profundidade, 20 mil léguas. Se queres paz, te prepare para a guerra. Se não queres nada, descansa em paz. Luz, pediu o poeta. Últimas palavras, lucidez completa. Depois, silêncio. Esqueça a luz. Respire o fundo. Eu sou um déspota esclarecido. Nessa escura e profunda mediocracia. Então, galera. Na letra da canção Humberto, faz referência ao famoso provérbio latino. Que cuja tradição é, se queres paz, te prepare para a guerra. Nesse tipo de citação, encontramos o seguinte recurso. A. Intertextualidade explícita. B. Intertextualidade implícita. C. Intertextualidade implícita e explícita. D. Uma tradução ou E. Uma referência e alusão. E aí, meus amores? O que vocês acham que é? E aí, meus amores? Mais alguém? Eu vou esperar todo mundo responder, tá? Responda aí pra mim. E aí, meus amores? Maria Vitória, acompanha a correção conosco. Aí, depois você tenta pegar essas atividades. Aí, você refaça, tá? Galerinha. A resposta certa é alternativa, gente. A B. É uma intertextualidade implícita, tá? Tudo bem? Porque, assim, ó. Como ele fala ali, ó. Se queres paz, te prepare para a guerra. Galerinha. Easy, gente. Ele está exemplificando, tá? Aquilo que chamamos de intertextualidade implícita, tá? Pois não foi feita da situação do texto-fonte. Tá bom? Então, é uma intertextualidade implícita, tá? Letra B, galera. Deixa eu marcar aqui. Letra B, ok? Vamos para a próxima atividade? Deixa eu pegar ela aqui. Isso. Essa aqui, ó. Vamos lá. Essa é bem boa, tá? Galera, vamos ler aqui, ó. Receita de herói. Receita de herói, tá? Vamos lá. Tome-se um homem feito de nada, como nós em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne lentamente, de uma certeza aguda e racial. Intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Serve-se morto. Então, nós temos aqui uma questão de verdadeira ou falsa. Beleza. Então, nós vamos marcar, tá? Vamos começar a ler as alternativas e marcar as. Verdadeira ou falsa, tá? Vamos lá. Os verbos que indicam ordem, que é o imperativo, tome-se, embeba-se-lhe, agite-se, coloque-se, serve-se, são próprios do gênero textual receita. E aí, galera? A receita, lembra? Nós estudamos receita. A receita, ela não tem essa... Pegue isso, coloque aquilo, né? Coloque cinco colheres. Coloque duas xícaras. Põe uma pitada de sal. A receita, ela não é composta por verbos, né? De ordem, que expressam ordem. Então, essa questão é... Gente, a minha tela tá aparecendo tudo branco pra Isadora. É só pra ela ou pra todo mundo? Pra todos? Vou... Deixa eu pegar aqui também. Vamos... Eu vou fazer de novo aqui. E agora? E agora? Ficou branco? Agora deu? Ah, beleza. Ótimo. Obrigada, tá? Beleza. E aí, galera? Essa primeira questão aí é verdadeira ou falsa? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar meu... Essa primeira questão é... Verdadeira, né? Isso mesmo. Próximo. O poeta usa a estrutura e os elementos de uma receita de cozinha para falar como se faz um herói. Portanto, utiliza-se da intertextualidade de forma e conteúdo. Galera, o poeta, ele utiliza dos mesmos elementos de uma receita de cozinha para falar como se faz um herói, num caso aqui, é verdadeiro ou falso? Isso! E aí, galera? O que vocês acham? Vamos respondendo aí para mim. Isso, a galera está respondendo. Isso mesmo, tá? Parabéns para quem respondeu. Falso! Próxima questão, galerinha. O adverbo de modo, lentamente... Como que ele foi? Lentamente. Então, nós temos o adverbo de modo. Ou seja, o modo de fazer. É característica das receitas culinárias? O modo de fazer? E aí? Essa é fácil, galerinha. E aí? O que vocês acham? Ah, isso aí! A galera está respondendo. Isso mesmo! É verdadeiro, né, galera? Próximo! As receitas de cozinha terminam, geralmente, com a expressão Serve-se, frio ou quente ou gelado. E aí? Ah, essa não tem como errar, né, meus amores? Verdadeiro também! Próximo! O poema de Reinaldo Ferreira não faz uma referência clara, direta, a nenhuma receita em específico. Mas o modo como o texto é construído lembra as tais receitas. Portanto, utiliza-se da intertextualidade implícita. E aí, galerinha? Nós temos aqui, lembrando que nós temos aqui, ó, a receita do herói. Ó, o texto é construído lembra as tais receitas. E aí, galerinha? Vamos lá, gente! Eu não quero que vocês façam pergunta, eu quero que vocês afirmam para mim. Verdadeiro ou falso? A questão está... É verdadeira, galera! Verdadeira, tá? Bora para a próxima? Deixa eu só apagar aqui, tá? Tá, vamos lá, galerinha. Vamos ler aqui o que se pede, né? Vamos lá! Lugar de mulher também é na oficina, pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De cinco mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e refunilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos anos, sete anos, e tem aumentado ano a ano. Então, galera, na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor, ou seja, interpretar, tá? Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado, lugar de mulher também é na oficina, corrobora o objetivo textual de... E aí, galera? A. Criticar a presença de mulheres nas oficinas, nos cursos da área automotiva. Defender a participação da mulher na sociedade atual. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha. Distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. E aí, galerinha? O que nós iremos fazer? Vamos fazer por eliminação? Vamos lá. Nós temos dois aqui que é bem visível, ó. A letra D fala assim, comparar o enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha. Gente, em momento algum ele faz essa comparação, então nós vamos descartar, tá? Nós vamos descartar. Nós vamos descartar essa alternativa. E nós temos a letra E. Distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. Em momento algum ele fez essa referência, né? Então, ficou a alternativa A, B ou C. Vamos para a letra A. Criticar a presença de mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva. Em momento algum nós vemos aqui alguma crítica. Né? Não vemos nenhuma crítica aqui. Então, vamos eliminar a letra A também. Então, nós ficamos entre a letra B e C, tá? Vamos lá, B é defender a participação da mulher na sociedade atual. Ele defende que a mulher tem que fazer, a mulher precisa fazer. Ele faz essa defesa? Ou ele demonstra que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea? E aí, o que vocês acham? Entre B e C, qual que é? É, porque nós fomos por eliminatória. Nós eliminamos de cara a letra D e E, eliminamos a letra A, ficamos entre B e C. Ele defende a participação da mulher na sociedade atual? Ou ele demonstra que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea? E aí, galera? Qual a alternativa correta? Isso, galera! Muito bem! Letra C. Beleza? Letra C. Vamos para a próxima questão. Analise o texto. Vamos lá, vamos analisar agora o texto, tá? A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo desconhecido, que lhe peça pouso numa noite de chuva. Vamos lá. Segundo as ideias contidas no texto, o brasileiro põe a hospitalidade acima da prudência, hospeda qualquer um, mas somente em noites chuvosas, dá preferência a hospedar pessoas desconhecidas, Não é prudente, por aceitar hóspedes no período da noite, não tem outra alegria, se não a hospedar pessoas conhecidas ou não. E aí, galera? Vamos lá. A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo um desconhecido, que lhe peça pouso numa noite de chuva. E aí, gente? E aí, gente? Vamos lá. Nós sempre temos, galerinha, que analisar o que o autor quer dizer, tá? Nós não podemos analisar uma questão com... Nós analisarmos. Nós temos que analisar através do que ele quer dizer, o autor. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, gente, eu tenho maior satisfação de hospedar as pessoas, mesmo eu conhecendo ou não. Então, se eu falar assim pra vocês agora... Gente, eu tenho... A minha alegria é hospedar alguém. Então, assim, se eu conheço ou não, né? E alguém me pedir pouso numa noite de chuva, eu hospedo. Eu tô querendo dizer o quê? Que eu ponho a hospitalidade acima da prudência? Que eu hospedo qualquer um, mas somente em noites chuvosas? Eu dou preferência a hospedar pessoas desconhecidas? Não é prudente por acertar a hóspede no período de chuva? Não tem outra alegria senão a de hospedar pessoas conhecidas ou não? Galera, essa alternativa, ela nos confunde um pouco, tá? A alternativa correta é a letra... Deixa eu pegar aqui meu lapisinho aqui, peraí. É a letra A. A minha satisfação é hospedar as pessoas. Se eu conheço ou não, é uma satisfação muito grande. Porém, galera, eu coloco a hospitalidade acima da prudência. Hospedar quem eu não conheço. Compreendem? Então, gente, vocês ou algumas pessoas colocaram a letra E. Não tem outra alegria senão hospedar pessoas conhecidas ou não, tá? Então, cuidado, porque isso aqui é uma interpretação, tá? A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo um desconhecido que lhe peça pouso numa noite de chuva, por exemplo. Então, ele coloca a prudência ali, ele coloca a hospitalidade acima da prudência. Tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima. A última, né? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, galerinha. Deixa eu só pegar meu lapisinho aqui. Beleza. Galerinha, e agora? Vamos ler o poema aqui do Paulo Leninsky, tá? Podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade. Eu fico com o cinema americano. O poeta Paulo Leninsky, neste poema, usa de procedimento redundante em sua obra. A sinal alternativa que vai identificar esse procedimento. Ele usa a intertextualidade, ele usa da ironia, ele usa da crítica à sociedade de massa, ele critica a fuga da realidade ou o desejo de viver intensamente. Galerinha, e aí? Vamos ler novamente? Podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver a verdade. Eu fico com o cinema americano. E aí, galera? Respondendo aí, para nós finalizarmos essa questão. E aí, galera? E aí, galerinha? Respondendo? Vamos lá? Vamos responder? Gente, olha só. Ele fala assim, ó. Podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Aí ele fala, eu quero viver de verdade. Eu fico com o cinema americano. Galera, a alternativa que vai identificar esse procedimento redundante em sua obra é a... Ironia, galera. Ironia, galera. A ironia. Ele usa, utiliza aí da ironia. Tá? Tá bom? Porque ele fala, ó. Porque ele fala, ó. O poema usa de procedimento redundante. Qual que é esse problema? A ironia. Porque ele fala ali, ó. Podem ficar com essa realidade que tudo entra pelo cano. Aí ele diz ali, ó. Eu quero viver de verdade. Eu fico com o cinema americano. Tá? Então, ele utiliza aí da ironia. Beleza? Galerinha, eu gostaria que próxima aula nós vamos trabalhar mais essa questão da intertextualidade, tá? Antes da nossa provinha. Quem tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar agora, tá? Em relação a alguma coisa aí que ficou, tá? Se vocês têm alguma dificuldade. Porque a intertextualidade, gente, daqui pra frente ela será muito importante, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à intertextualidade? Alguém tem alguma dúvida em relação ao nosso materialzinho? Eu vou até pegar ele aqui agora. Eu vou buscar ele aqui agora, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, galerinha, pode ir. Vamos lá. Olha só. A Isadora acabou de me perguntar o que é, o que significa intertextualidade? Olha só. Essa aqui é a pochilinha que eu pedi pra que vocês tivessem, né? A intertextualidade é a influência e a relação entre dois ou mais textos, tá? E isso não é só mesmo texto, gente. Nós temos aqui, olha só, a Monalisa de Dolor da Vinci. Olha a intertextualidade que o Maurício de Souza fez, tá? Então, nós temos vários tipos aqui de intertextualidade. A paródia. Nós temos aqui, ó, a paráfrase. Nós temos a epígrafe. Citação, alusão, tá? Nós temos hipertextos, a pastiche. Olha aqui o exemplo de pastiche aqui, ó. Nós temos aqui um desenho, a cesta de Van Gogh. E nós temos aqui o cochilo de Maurício de Souza. E nós, por último, temos a tradição. Então, eu coloquei alguns, alguns, alguns subdivisões aqui da intertextualidade. Mas a intertextualidade, de fato, galerinha, ela é essa influência. Entre dois textos, duas obras, canções, tá? Poemas, tá? Tudo bem? Então, ó, gente. Pode-se dizer que a intertextualidade, ela determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de texto. Onde um faz diálogo entre as construções visíveis do texto. Seja no conteúdo, na forma ou em ambos, tá? A intertextualidade pode ser verificada em músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Aí, aqui, nós temos aqui, né? A obra da Mona Lisa de Leonardo da Vinci com a Mônica Lisa de Maurício de Souza. Então, se você tampar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e você ver a Mônica Lisa, você automaticamente consegue retomar a obra original. Porque faz uma intertextualidade com a obra original. Tá? Tudo bem? Isso é a intertextualidade. Tá? Então, ó, gente. Como que a intertextualidade ocorre? Pode-se dizer que toda produção textual pode ser considerada um intertexto, tá? Isso ocorre porque, durante o seu processo de criação, todo autor ou artista sofre inúmeras influências das obras com as quais teve contato ao longo da vida. E, de alguma forma, essas influências são repetidas em suas composições. Então, isso que é a intertextualidade, essa influência que nós temos, tá? De outros textos, de outras obras, tá bom? Aí nós temos o tipo de intertextualidades. Aí vocês, galerinha, façam uma releitura desse material complementar, tá? Eu sugiro que vocês façam aí essa leitura complementar que vai ajudar vocês, tá? Mas, até se nós tivermos mais uma aulinha antes da prova, nós vamos fazer mais atividades, tá? Eu vou trazer mais atividades para nós fazermos juntos aqui, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Algum dos tipos de intertextualidade que não ficou muito claro? Alguém mais tem alguma dúvida? Nossa aulinha já está acabando, já está no final. Júlia Bueno, tudo tranquilo? Mari, Júlia Perim, Isadora, você conseguiu entender o que significa, de fato, a intertextualidade? Sara, Maria Vitória, Camille, Rafaelle, Bianca, Kathleen, Kemely, conseguiram entender? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Gente, não é difícil, né? Eu acho que a questão não é nós decorarmos, né? Mas sim, compreendermos, de fato, né? Mas então tá, galerinha, a nossa aulinha já está acabando. Estamos nos últimos segundinhos aí de aula e eu gostaria de deixar a minha gratidão mais uma vez aqui de estar com vocês. Uma ótima sábado, um ótimo final de semana aí maravilhoso. Um sábado, um domingo abençoado aí para vocês, junto com seus familiares, tá? Um grande beijo, até segunda, na nossa aulinha de produção textual, tá, galera? Ó, um grande beijo a todos vocês, tá? Tchau, gente. Até mais, tá?